Lula e Ciro estão usando o governador do Ceará para provocar uma onda de greves da polícia em vários estados do Brasil e colocar a culpa no governo Bolsonaro. Enquanto o governador Camilo Santana corre contra o tempo para aprovar a PEC contra a anistia dos policiais presos no Ceará, membros do PT e do PDT já estão articulando nos bastidores a paralisação da polícia em outros estados. A convocação extraordinária dos deputados estaduais do Ceará para aprovarem a lei proibindo a anistia dos policiais presos é uma tentativa de provocar uma revolta nacional da categoria e provocar o caos na segurança pública em todo o Brasil. Camilo Santana, o amigo íntimo de Lula e pau-mandado de Ciro Gomes, é o governador que negocia com bandidos e persegue a polícia. Em setembro de 2018, Camilo Santana autorizou a pernoite do sexo nas penitenciárias do Ceará. Agora, ele nega a anistia aos policiais que ele mandou prender na paralisação da polícia aqui no estado do Ceará. Se a polícia parar em 14 estados, o governo federal possivelmente terá dificuldades em garantir a lei e a ordem. A segurança pública é o alvo da esquerda. Provocar o pânico na população e jogar a culpa no presidente Bolsonaro é o principal objetivo de Camilo Santana e sua turma. O governador do Ceará, acostumado a negociar com bandidos, não quer negociar com a polícia. Ele foi a Curitiba pedir anistia da prisão do ex-presidente Lula, mas mandou prender os praças insatisfeitos com o reajuste salarial e nega a anistia aos policiais presos no Ceará. Esses policiais estão passando fome nos presídios, seus filhos e familiares estão sofrendo com as violações dos direitos humanos. Mas nem a OAB e nem as instituições que garantem os direitos no Brasil, nem mesmo a ONU se manifestou. Presidente Bolsonaro e ministro Sérgio Moro, chame os generais e preparem as forças de segurança porque estão querendo causar um caos sociais de violência e jogar a culpa em vocês. Esta é a estratégia de Lula, Ciro, Camilo Santana e do senador Cid Gomes, aquele da retroescavadeira. São estes os principais inimigos do Brasil.